Brasil, lá por detrás da triste linda sanção Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor, tranquilo, tento uma transmutação Aqui o lugar que é a Praia de Ramo, antiga Mariangu Fale mal, fale bem, a melhor praia que tem é a Praia de Ramo A melhor praia que existe é aqui mesmo, só o Havaí Começa indo fora, volto na próxima semana Pra ver se esse cara já foi embora Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na regra Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na regra Eu não tenho onde morar A salvação da Praia de Ramo porque as mulheres daqui não sabem que são boas Quando ela descobre que é boa, muda pra Barra, Ipanema e Lebrão Mas enquanto ela não descobre que tá aqui E a gente desenrola, a água bateu acima da maminha e a gente mata a pau Isso é uma praia maravilhosa É por isso que eu moro na regra Eu não tenho onde morar É por isso que eu moro na regra Como vai, você não tem onde morar Existe um vazio imenso Você me diz ao mesmo tempo Você me diz ao mesmo tempo Eu não tenho onde morar